Senhor Presidente, membros da mesa, nobres colegas e deputados, imprensa, galeria, funcionários da casa, internautas. Senhor Presidente, ontem encerramos a missão do debate com a apresentação de relatórios sobre a reforma política no Estado do Maranhão. Estivemos ontem eu, deputado Alexandre Almeida e deputado Marcos Caldas, em Brasília, numa reunião com o deputado Cândido Vacareza, presidente da Comissão Nacional de Reforma Política, comissão do Congresso, deputado do PT, juntamente com o deputado federal Kleber Verde, participaram também os deputados federais Simplício Araújo, deputado Sétimo, deputado Brandão, todos num só sentido, que era justamente exaurir o debate no Estado do Maranhão para finalmente poder propor algo para a Comissão Nacional da Reforma Política. O relatório foi apresentado, conforme publicizado e aprovado pela Comissão desta Casa, com quatro eixos de alterações. Primeiro, as reformas na lei eleitoral. O que tem que mudar, deputado Bira do Pidaré, é na eleição. Se pode ou não pode carro de som, qual a necessidade de se permitir a substituição de candidato na véspera da eleição, qual seria o prazo, então, para impugnação de registros de candidatura, qual seria a definição do volume de gastos e do volume de campanha, e qual tipo de propaganda pode ser permitida, são as reformas na lei eleitoral em si. Além desta, nós sugerimos também algumas reformas partidárias. Se os nossos partidos não mudarem, não mudará nada. Todos os partidos, sem distinção. Este foi o recado dado das duas. Então, é necessário uma democratização maior dos partidos, encaminhar para o fim das coligações, e não é necessário cláusula de barreira, porque o próprio povo irá fazer, irá ter a sua barreira, já que não havendo coligações. Terceiro viés, diz respeito ao financiamento de campanha. Nós não podemos aceitar o modelo de financiamento existente hoje no Brasil, onde as empresas doaram, nas últimas eleições, algo em torno de 40 bilhões de reais no país. E, naturalmente, a maior parte dessas empresas podem amanhã estar querendo uma ou outra troca de favores da administração pública. Então, é razoável que nós aumentemos a distância entre as empresas, pessoas jurídicas e as doações de campanha. Basta proibir pessoas jurídicas de doar em campanha? Não. É necessário também que haja um teto para a pessoa física. Imaginemos, a essência da democracia é que no dia da eleição todo mundo tem um voto, que, portanto, todo mundo pode contribuir da mesma forma, do mesmo tanto para o processo eleitoral. Mas, a partir do momento que o cidadão comum consegue contribuir com 500 reais na eleição, o Ike Batista consegue, como pessoa física, doar um milhão de reais para a campanha de governador no estado do Maranhão, por exemplo. Então, naturalmente, no dia da eleição, ele, um dos maiores milionários do Brasil, tem condições de influenciar bem mais a eleição do que aquele trabalhador comum. Qual a saída, então? Que haja um teto. Todo e qualquer cidadão pode contribuir com, no máximo, 500 reais, mil reais, 1.500 reais, mas igual para todo mundo, de forma que fique acessível. Isso seria o primeiro passo rumo a, finalmente, o financiamento público de campanha. Não é o caso, mas seria o encaminhamento. Último ponto diz respeito aos sistemas eleitorais. Debater o que deve ser feito. É o voto em lista? Lista aberta? Lista fechada? É a eleição proporcional para o legislativo? É a eleição majoritária para o legislativo? É o distritão? É o distrital? É o distrital misto? Tudo isso foi devidamente debatido. A nossa comissão no Maranhão teve o trabalho de ouvir, o prazer de ouvir OAB, Tribunal Regional Eleitoral, Procuradoria Eleitoral, Corregedoria Eleitoral, convidamos também cientistas políticos. Mais importante, o seminário foi aberto ao público com a participação incisiva dele. Registro também, senhor presidente, que todo o seminário foi transmitido pela TV Assembleia e está sendo retransmitido durante a semana, para que o debate que aconteceu não se encerre ali. Também há algo novo na nossa Assembleia. Os participantes receberam certificados, demonstrando a carga horária da atividade e que pode, inclusive, contar com uma atividade complementar, dizendo respeito aos estudantes. Nossa parte foi feita. Infelizmente, as notícias não foram de todas boas, como o deputado Alexandre já afirmou aqui há pouco. O presidente Cândido Vacareza disse, a primeira pergunta que nós fizemos, e aí, o que é que vem de reforma política? E ele, de forma seca e dura, como tinha que ser, disse, não muda nada de forma estruturante. A reforma política, se tiver que alterar alguma coisa de forma substancial, será apenas para 2016, não mais para a eleição de 2014. Isso já era um sentimento que percorria, para concluir, senhor presidente. Todos nós, infelizmente, vê essa confirmação. Acredito que talvez seja o caso do povo voltar às ruas, porque a crise não era pelos 20 centavos, mas sim uma crise de representatividade, uma crise de legitimidade. O importante é que demos um grande passo no amadurecimento do debate sobre a reforma política, sobre a reforma eleitoral e sobre a reforma política. É algo que tem que ser discutido constantemente. E, nesse sentido, a Assembleia Legislativa do Maranhão cumpriu seu papel e contribuiu para o Brasil, para o Congresso Nacional, definitivamente dar passos a frente, chegando numa reforma política que mude verdadeiramente o jogo.